Vai ser campeão carioca daqui a pouquinho, correu Leonardo Tabelou, a bola bateu num braço por ali, sobrando de Bismarck, empurrando na ponta direita, Cocada se manda, vai embora, vai mais, vai mais, vai mais, garotinho, Romário pede no comando, ainda agora Cocada, deu uma de milha, apontou, atirou, entrou, golou, 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 Cocada, Cocada, trocou de perna, que golão, os 43 e meio no Maracanã, explode esta galera! Obrigado!